O João Nogueira é um grande mestre. A gente foi criando uma amizade, depois gravamos juntos, eu, ele e Arlindo. Gravei com o filho dele, o Diogo. Um dos maiores compositores desse país, uma figura não só importante para a música, mas de novo para a cultura desse Brasil, desse imenso Brasil. Um poeta, um mestre, além de eu ser mulher, eu o admirava como homem. Nós tínhamos uma amizade absolutamente perfeita. A Ângela fez vários caçulés gostosíssimos para mim, na casa dela. Eu era amiga da família antes do Diogo chegar. Eu continuo tão apaixonada como sempre fui. É uma beleza me declarar apaixonada pelo João Nogueira, que sempre fui. Uma das últimas canções que o João fez, fez para mim. O que tem agora é a saudade que ficou, ele está aí vivo entre a gente, a obra dele ficou eternamente. O João é imortal, pois viverá sempre na memória daqueles que o conheceram e estará na memória daqueles que vão ouvir a sua obra. João Nogueira nunca fugiu desse pilar que eu tenho do samba em si. Então, por isso que eu é que me sinto honrado de poder estar junto com tanta gente e poder ser parte dessa musicalidade eterna que está sendo deixada aí agora. Legenda Adriana Zanotto